Orar aqui na igreja Eu vou orar agora Senhor, se porventura tem mais alguém aqui Que chegou enfermo Ou com seu coração triste, angustiado nesta noite Nós não queremos retornar para casa da mesma forma que nós chegamos aqui Mas nós queremos, meu Deus, deixar aqui diante de Ti os nossos pesares As nossas dores Todas as angústias Queremos depositar diante do Teu altar Porque o nosso coração, ó Pai Eu sei que o Senhor não o projetou para ser depósito de tristeza De raiz de amagura De ódio De rancor Nem mesmo de pesares O Senhor não projetou o nosso coração Meu Deus, para simplesmente armazenar Tudo isso, ó Pai Que é considerado um lixo E que é tão prejudicial para a nossa vida Senhor Todo sentimento de fracasso, de derrota Todo sentimento de morte De depressão, de opressão Caia por terra agora no nome do Senhor Jesus Cristo Meu Deus, que esta semana Meu Pai, seja uma semana vitoriosa na vida dos Teus filhos Nos dê graça para que nós continuemos a lutar Meu Deus, porque nós não abrimos mão da nossa família No altar do Senhor Meu Deus, concede saúde àqueles que estão enfermos Concede, meu Deus, sabedoria àqueles que precisam tomar Uma decisão ao longo desta semana Que às vezes vai mexer Vai, meu Deus, abalar a estrutura do lar Meu Deus, para que? Meu Deus, eles possam tomar uma decisão sábia Que seja benéfica para o lar, para a família Em nome do Senhor Jesus Que nós não venhamos tomar decisões precipitadas Na hora da raiva Na hora da angústia Mas que possamos esperar tudo isso passar Para que possamos, meu Deus, ouvir tão somente a Tua voz Nos dizendo, ó Pai Que decisão tomar Em que caminho seguir Assim eu te peço, abençoa esta igreja Que aqueles que estão em dificuldades financeiras Que aqueles que estão no aperto Que aqueles que estão precisando de uma resposta De um milagre, de uma porta aberta Que o Senhor possa abrir É o pedido que eu te faço nesta noite Por esta igreja Por estes que aqui vieram neste domingo Que eles tenham força Para resistir ao diabo Que tem lutado para tentar, ó Pai Nos destruir Para que nós possamos, meu Deus, resistir As tentações Porque este inimigo nos Tenta de todas as maneiras Através, ó Pai Às vezes de uma coisa boa De algo que chama a nossa atenção Mas que muitas das vezes Que nós possamos, ó Senhor Aquele local que temos olhado Em nome do Senhor Jesus Te pedimos tudo isso E te agradecemos Estenda as suas mãos Neste momento Que a graça de nosso Senhor Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus O nosso Pai Que a comunhão e as consolações Do Espírito Santo de Deus Que estejam sempre sobre as nossas vidas Sobre as nossas famílias Não só agora Mas para sempre E o que vamos dizer Dê um abraço Na pessoa que está aí ao seu lado Que dia que foi o aniversário do João? E o que vai ser o aniversário do João?